Você está ouvindo a sequência impactante do CD, volume 20, do pancadão Você está ouvindo a sequência impactante do CD, volume 20, do pancadão Você está ouvindo a sequência impactante do CD, volume 20, do pancadão Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista acreditar, Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido, tu não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai achar Não desista acreditar, Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá Poder ser ano e a qualidade da império do sol